Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o louvado. Querido e amado povo de Deus, bom dia. Bom dia. Para mim a grande graça está aqui na presença de Jesus e também de cada um de vocês. E nesse momento eu quero pregar a palavra pelo agir do Espírito Santo e encontrar aqui corações abertos a ouvir a palavra de Deus. Na Sagrada Escritura, quando se fala de coração, fala daquilo que é mais íntimo. Ou seja, o seu íntimo tem que estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Certo? E para que o seu íntimo esteja aberto, há uma necessidade de concentração. Uma das maiores dificuldades da atualidade é encontrar pessoas que consigam se concentrar naquilo que elas estão vivendo no agora. Muitas vezes nós nos concentramos no que já vivemos ou no que ainda não vivemos. E isso atrapalha o momento que estamos. Então há uma necessidade de você trazer toda a sua atenção aqui para o momento. Eu vou falar sobre cura interior. Então, esta pregação vai ter, podemos dizer, uma essência muito formativa. Então há uma necessidade de uma profunda concentração de sua parte. Amém? Amém. Eu queria pedir que os irmãos abrissem vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 22, verso de número 29. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo de número 29. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo de número 29, na Sagrada Escritura diz assim. Senhor, sois meu farol, é o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Vou ler mais uma vez. Senhor, sois meu farol, é o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Amém? Querido povo de Deus, uma vez eu fui com um homem espiritual para uma praia, e nós estávamos orando na beira, ali do mar, os nossos pés estavam no raso. E esse grande homem de Deus olhou para mim e disse assim. Daniel, olhe para o mais profundo que você puder do oceano, olhe lá para dentro. E naquele momento em que nós orávamos estava a noite. Então, a minha visão chegou a alcançar uma certa distância da qual o iluminar da lua permitia. E ele dizendo para mim, Daniel, olhe, tente olhar o mais longe possível. E eu olhei. E por ser a noite, nós sabemos que existe uma insegurança das pessoas entrarem no mar bem maior do que sendo de dia, né? Você vê que de dia, a quantidade de pessoas tomando banho de praia é bem maior do que a noite. Por quê? Porque a noite, de certa forma, ela aumenta mais a questão do medo, aumenta mais a limitação de alguém entrar no mar. Vem o frio, vem a escuridão e por aí vai. Então, ele disse, olhe para o mais distante possível. E assim eu olhei. E ele disse para mim, aonde você consegue alcançar com seus olhos, você nesse momento teria coragem de tentar chegar nadando? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu ia ter muito medo de morrer. Né? Porque eu estou conseguindo enxergar até mais ou menos longe. Ele disse, é desafiante, né? Entrar no mar. Tanto é, Daniel, que são poucas as pessoas que têm a coragem de ir até as profundezas do oceano. Ele disse para mim que se você comparar o número de pessoas que já existiram na Terra, foram poucas as pessoas que conseguiram chegar até as profundezas do oceano. E ele disse para mim que até hoje ninguém conseguiu estudar a totalidade das profundezas dos mares. ou seja, é algo muito complexo, muito grande, né? E aí ele dizendo, Daniel, você acha que seria difícil você chegar agora nadando aonde os seus olhos conseguiu alcançar? Eu disse, com certeza, seria muito desafiante. Ele disse, pois bem mais desafiante é você entrar dentro do seu oceano interior do que em qualquer oceano exterior. Eu disse, o que é que o senhor quer dizer com isso? Ele olhou para mim e disse, Daniel, uma das grandes necessidades do ser humano é entrar dentro de si mesmo, entrar dentro do seu secreto, dentro da sua escuridão, para descobrir o que de fato existe lá dentro. Você acha difícil e desafiante? Você acha complicado entrar no mar? Pois, meu filho, eu quero lhe dizer que é bem mais desafiante você entrar dentro de você mesmo. É por isso que hoje, Daniel, existe um esforço do ser humano de viver mais do corpo para fora do que do corpo para dentro. Porque todas as vezes que o ser humano faz a decisão de entrar em seu secreto, ele tem um encontro muito profundo com situações extremamente complicadas ao ponto de ele preferir abrir os olhos. Ou seja, ele quis dizer que dentro de nós existe uma realidade que muitas vezes nós lutamos para fugir dela. Presta atenção no que eu estou te ensinando, irmão. Existem realidades dentro de você que você tem um profundo esforço de fugir delas. Por que você tenta fugir delas? Porque é dentro de você que vai estar os seus traumas de infância. Porque é dentro de você que vai ter o sentimento de auto-rejeição. É dentro de você que vai ter as feridas que fizeram na sua vida no decorrer de sua existência. É lá dentro de você que vai vir aquela angústia de você querer chorar. É de dentro de você que vem a raiva. É de dentro de você que vem a vingança. Ou seja, é de dentro de você que vem aquilo que é mais complicado. Aquilo que é mais difícil de convivência. É por isso que hoje em dia há uma profunda dificuldade das pessoas de fechar os olhos por muito tempo. Porque estar dentro de si nem sempre é confortável. Porque dentro de você, você vai ter que bater de frente com as suas maiores limitações, as suas maiores feridas, os seus piores sentimentos. É por isso que aquele homem espiritual na época, que era meu diretor espiritual, ele disse pra mim, é bem mais difícil você entrar dentro de você mesmo, Daniel, do que você entrar no mar. E aí eu fiquei pensando naquilo e eu passei vários dias rezando e eu dizendo, é verdade? Por quê? Por que que é verdade? Você já percebeu que você tem uma forte tendência a não se suportar? É por isso que nós muitas vezes queremos sempre estar perto de alguém, sempre conversando com alguém. É por isso que muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, nós necessitamos estar, achamos que necessitamos estar assistindo alguma coisa, mexendo no celular, ocupando a nossa mente com coisas que estão do lado de fora. Agora, agora, é bem mais desafiante você se ocupar com aquilo que está por dentro de você. É bem mais desafiante você se ocupar com o que está dentro de você. Você já percebeu que você tem uma dificuldade muito grande de você parar tudo o que você faz para você orar? Por quê? Porque a oração exige concentração no que está por dentro. Sendo assim, a dificuldade aumenta, o desafio aumenta, porque o mundo está querendo dispersar tanto você, que quer fazer você viver do corpo para fora. Quando a maior necessidade é você viver do corpo para dentro. Por que eu digo a maior necessidade? E quando eu falo maior necessidade, não quero dizer aqui que do corpo para fora é algo desprezível, não. Eu estou querendo que você entenda que há uma necessidade de você entrar dentro de você mesmo, descobrir a estrutura da sua identidade, e saber aonde a sua identidade foi comprometida, aonde a sua identidade foi ferida, aonde existem as raízes das suas dores, as raízes dos seus traumas, para que esta visita interior venha juntamente com a graça de Deus e assim aconteça uma cura no teu secreto. Enquanto a cura não for no secreto, ela não foi de verdade naquilo que é público, ou seja, do corpo para fora. Há uma necessidade de um entrar profundo, de um esforço seu de conhecer a sua estrutura emocional, a sua estrutura de razão, a sua estrutura de identidade. Repete comigo, em nome de Jesus, eu quero conhecer a estrutura da minha identidade. Amém. Há uma necessidade de analisarmos quem somos, de analisarmos de onde viemos, de analisarmos por onde caminhamos, de analisarmos o que de fato temos, o que de fato há dentro de mim. Nós necessitamos dessa análise porque é somente dessa forma que nós poderemos ter um diagnóstico de como estamos de fato vivendo, de como estamos de fato existindo. É uma análise profunda. Para que eu possa ter o diagnóstico da minha ferida, da minha dor, da minha realidade, eu preciso me analisar. E esta análise só há, preste atenção, só há possibilidade de você ter uma análise profunda de quem você é, se você tiver de mãos dadas com Jesus Cristo. porque senão a cura interior, ela nunca vai acontecer. Você tem que visitar o seu próprio eu com Jesus. Porque se você for sozinho, você entra em um profundo estado depressivo. porque se você não tiver nessa visita ao teu interior com Jesus, e quando você se deparar com suas misérias, você só vai encontrar o que é podre. Você só vai ter acesso ao que não presta. mas se você for com Jesus ao teu interior, ele vai dizer assim ó, é miséria, mas eu sou misericórdia. É doença, mas eu sou cura. É prisão, mas eu sou a libertação. É perdição, mas eu sou o caminho. É mentira, mas eu sou a verdade. É morte, mas eu sou a tua vida. Se você for sozinho, só vai aparecer mentira, só vai aparecer ferida, só vai aparecer prisão, só vai... Presta atenção nas pessoas que se isolam de tudo e de todos. É porque elas foram ao seu próprio interior sozinhas. É porque elas foram analisar a própria vida sem a companhia de Jesus. Aí a nossa tendência vai ser sempre se aprisionar no que foi negativo. Se você tiver nesta visita interior com Deus, você vai entender que Deus te leva até o fundo do poço que há dentro de você para te dizer que sozinho você não pode mais. Jesus faz questão de ir até o fundo do teu poço para te mostrar a lama que você é. Mas ele não paralisa ainda. Ele não é paralítico nas tuas misérias. Ele não é paralítico nas tuas feridas. Ele não é paralítico nos teus traumas. E ele não quer que você seja um paralítico dentro de você mesmo. Nas suas dores. Nos seus traumas. Nas suas rejeições. Nos seus pensamentos de suicídio. Nos seus pensamentos depressivos. Não. Deus faz questão de esta análise acontecer. É por isso que no livro Tratado da Verdadeira Devoção, quando nós nos preparamos para nos consagrar a Nossa Senhora, há um período desta preparação que é a análise de si mesmo, a análise do meu próprio eu, a análise das minhas profundas misérias, para que eu entenda o nada que eu sou e assim eu possa me entregar totalmente a Deus. Você só vai ter uma decisão intensa a se entregar a Deus quando você descobrir a estrutura do teu nada. A infinidade do teu nada. Aí você vai se ver na necessidade do tudo que é Deus. Então o Senhor, Ele nesse momento está dizendo para você, deixa eu segurar na tua mão e deixa eu te levar até o fundo do teu poço. Porque talvez você desceu lá sem a minha presença. Talvez você pensou lá sem a minha presença. Talvez você foi ao fundo do seu poço sem lembrar da minha providência. sem lembrar dos momentos lindos que você já teve comigo. Sem lembrar da riqueza da sua existência. Talvez você foi sozinho. Eis aí o problema. Eis aí o problema. Quando nós vamos a feridas sozinhos. Não dá. A cura interior, ela acontece com a companhia de Jesus Cristo. A cura interior, ela só acontece com a companhia do Espírito Santo. Da intercessão da Mãe de Deus. Porque se você for sozinho as suas feridas, você nunca vai ser remédio para você mesmo. Ei, deixa essa palavra entrar dentro do seu coração. Você nunca vai ser remédio para você mesmo. É por isso que nós precisamos ir no médico. É por isso que nós precisamos do contato com algum medicamento. Para que aquela enfermidade, para que aquela doença morra. Eu preciso de companhia. deixa eu te falar uma coisa. Para você parar aquela dor que você teve, você teve que ter a companhia do remédio. Você teve que ter a companhia do médico para te dar o diagnóstico. Você teve que ter a companhia dos exames. O Senhor está dizendo para você, para de querer cura interior sozinho. Para de buscar cura interior sozinho. Não dá. Você não consegue. Você tem que ir com a companhia de Jesus. Então, quando você se olhar no espelho, você achar um defeito em você. E aqui eu quero falar, não de um espelho material, mas de um espelho sentimental, de um espelho espiritual. Quando você se olhar no espelho, você encontrar toda a feiura da tua miséria, toda a feiura das tuas feridas, aí você vai dizer para você mesmo, eu encontrei a minha dor, eu encontrei as minhas limitações, eu encontrei as minhas feridas, mas eu não encontrei elas sozinho. É por isso que Deus colocou essa pessoa do seu lado agora. para te lembrar que Jesus está contigo. Nessa visita que você tem, dentro de você mesmo. O Senhor coloca anjos no seu caminho, pessoas de Deus, para te dizer assim, quando você estiver aferreado, que você vai contar os seus problemas, como se você não estivesse na companhia de Jesus. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. É por isso que é importante, meus amados irmãos, depois que contarmos todo o nosso problema, para alguém a gente dizer no final, mas o Senhor é comigo. Deus está comigo. Porque se você não estrutura a sua análise, como a companhia de Jesus, você vai parar no que não presta. E você vai ficar lá preso. É por isso que há uma necessidade de você dizer assim, Jesus vem comigo aqui dentro. Vem comigo aqui dentro. O problema é familiar? Jesus vem comigo aqui na minha família. O problema é no trabalho? Jesus vem comigo aqui no meu trabalho. O problema é no estudo? Jesus vem aqui comigo no meu estudo. O problema é no teu relacionamento amoroso? Jesus vem aqui comigo. O problema é no teu ministério? Jesus vem aqui comigo. O problema é no carisma? Jesus vem aqui comigo. Porque se você for ver sozinho Se você for analisar sozinho Do jeito que os seus olhos carnais enxergam Você vai se destruir, irmão E a tendência vai ser que a ferida aumente A ferida vai aumentando até se alastrar Em toda a sua estrutura Aí você se acaba Está na hora de você dizer Jesus, vem aqui comigo Sabe aquele momento que sua mãe Ou seu irmão, ou sei lá quem mora contigo Olhar para você e contar um problema E você dizer assim Jesus, vem aqui comigo Está na hora da gente chamar Jesus Para visitar aqui dentro E quando a visita de Jesus É profunda, é intensa aqui dentro Ele vai colocando as coisas Nos seus devidos lugares Porque muitas vezes o nosso coração É como um quarto bagunçado Muitas vezes o nosso coração É como um quarto bagunçado Sujo, empoeirado Desconfortável Muitas pessoas não conseguem Fechar os olhos durante muito tempo Não conseguem orar durante muito tempo Não conseguem ficar sozinho Dentro de um quarto Orando Analisando a própria vida Sabe por quê? Porque está tudo bagunçado e sujo E aquilo que é bagunçado e sujo Nunca dá o verdadeiro conforto Talvez dentro de você Está tudo bagunçado e sujo Alguém chegou aí dentro e bagunçou Alguém chegou aí dentro e sujou Alguma situação ou alguma pessoa Fez isso com você Está na hora de você segurar Na mão de Jesus e dizer assim Jesus vem aqui comigo Aqui dentro Porque eu preciso Reestruturar A minha alma Aí Jesus vai Aí sabe o que é que Jesus vai fazer? Ele vai chegar lá dentro de você E ele vai apontar pra você Aonde está a tua sujeira É como você entrar dentro de um quarto E você encontra Um copo sujo no chão Jesus vai lá contigo lá dentro E ele diz assim Está vendo o copo aqui no chão? Não é o lugar dele aqui? O copo está sujo Não é aqui que é pra ele estar? Ei, olhe pra cá meu filho Jesus vai direcionar A sua visão Pra sua ferida Jesus faz questão De direcionar a sua visão Pra sua ferida Ou você acha que Que Jesus ia te levar Lá dentro de você mesmo E ele não ia te mostrar A sua maior ferida? Ele faz questão Ele faz questão De dizer assim Ei Esse copo está no lugar errado E ele está sujo Só que tem uma coisa Muitas pessoas já fizeram isso Chegaram pra você E mostraram a sua ferida Sim ou não? Sim ou não? Só que tem uma diferença Muita gente chegou Pra mostrar Que o copo está no lugar errado E que o copo está sujo Mas as pessoas Não tiraram o copo de lá Jesus faz questão De mostrar O que está fora do lugar Mas eu quero te dar Essa notícia Eu quero que você receba isso E assim que eu falar Você vai dar glória a Deus Jesus mostra a tua ferida Ele faz você chorar Ao olhar pra sua ferida Mas ele retira A sua ferida De onde ela estava Que era dentro de você Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Alguém pode aplaudir Jesus? No dia que eu disse Jesus me dá tua mão E vem me visitar Aqui dentro Ele foi E ele foi me mostrando Daniel Olha só o que tem aqui dentro Aí eu ia me lembrando Das rejeições Das humilhações Dos meus erros Do que eu fiz de errado De droga De bebedeira De pornografia De tudo que não prestava Jesus fez questão De apontar Aonde estava a minha dor Ele fez questão De mostrar A estrutura da minha ferida Ele fez questão Que os meus olhos Se encontrassem Aonde estava aberto E pobre Dentro de mim Mas Jesus disse Para mim Eu estou fazendo Você olhar Para a sua dor Mas eu não vou deixar Que as coisas Continuem do mesmo jeito Eu não vou permitir Que as coisas Continuem Como estão Aí o copo Foi saindo do chão E foi sendo direcionado Até a via De lavar louças Ele foi limpo E colocado No lugar Que ele deve estar O que é que está No seu quarto Que deveria estar Na cozinha E eu estou falando Do seu interior O que é que está Na sala Que deveria estar No quintal Onde é que está O desarrumado O desarrumado Do seu íntimo Você entendeu? Porque talvez O que está no quarto Não era para estar lá Deixa eu te falar Outra coisa O que é que está No quarto Que deveria estar Dentro de um saco Lá na calçada O que é que tem De lixo Guardado Dentro de você É muita coisa? Pois nessa pregação Eu quero te avisar Que existe uma faxina Acontecendo No seu último No seu secreto E faxina Gente Só acontece Quando tem a presença De luz Porque senão A gente não sabe Onde está o sujo É eu pregando aqui E a sua consciência Se iluminando Está vendo? Eu estou pregando aqui Gente Eu estou vendo A cabeça de vocês Tudo iluminada E eu não sou esquizofrênico É coisa de Deus Eu estou vendo Vocês recebendo A luz no íntimo É eu pregando aqui E você dizendo Essa pregação Está mexendo comigo É eu falando aqui E você dizendo Essa pregação foi pra mim É eu falando aqui E você dizendo Talvez Ixi Quase que eu não vinha É eu pregando aqui E você pensando Ixi Foi aquela situação Foi isso Foi aquilo A pessoa que Deus Colocou do meu lado Pra me ajudar Foi essa pessoa Enquanto eu estou pregando Você está identificando Que Deus está te revelando No teu íntimo Sabe por quê? Isso é faxina Isso é cura Isso é libertação Ei Deixa eu dizer uma coisa Pra você É eu pregando Ele dissipa Ele expulsa As minhas trevas interiores Deus ilumina Pra você identificar Onde você deve fazer Uma limpeza E Deus nessa hora Está te ajudando A limpar o teu coração Aplauda a ele Aplausos Aleluia Aplausos Aplausos Ah Jesus Eu queria pregar Até cinco horas Da tarde Padre Leo Chegou a dizer Assim ó Tudo em Jesus É curador Presta atenção Tudo em Jesus É curador Até quando ele se cala Porque vai ter hora que você vai chegar para Jesus E vai contar a sua doença E ele vai se calar Aí você vai dizer Ah Jesus, você não vai passar um remédio para mim não? Jesus vai dizer Meu filho, até quando eu me calo Até o meu silêncio é um remédio Saiba de uma coisa Quem passa 13 dias doente Amadurece mais do que quem passa 10 Quem passa 13 dias doente Doente Exercita mais a paciência do que quem passa 10 Às vezes Deus permite que os dias da tua dor se prolonguem Porque ele sabe o que a tua dor pode trazer para ti, homem Para ti, mulher Aí no momento certo Que ele te vê pacientemente Aprendendo com as lágrimas Aí ele vai lá e diz assim Agora sim eu vou te dar um sorriso Porque eu já te fiz aprender com as lágrimas Jesus está amadurecendo você nessa pregação Olhe para o seu lado e diga Graças a Deus que eu e tu veio Diga de novo, foi muito fraco Graças a Deus que nós dois veio Olha para cá Tudo em Jesus é curador Tudo em Jesus é curador Tudo em Jesus é curador, disse o Padre Léo Olha aí Eu estou pregando aqui e você está percebendo que eu estou chegando dentro de você Sem eu estar aí contigo O Daniel está conseguindo chegar lá dentro de você Sem ele estar lá fisicamente Porque nesse momento Deus está me usando como instrumento dele para fazer uma operação na tua vida E para você não sair daqui do mesmo jeito que você chegou Eu estou chegando aí dentro É o poder de Deus O poder da palavra Porque a palavra vai na raiz É por isso que lá diante do médico O médico vai dizer O que você está sentindo? Presta atenção Uma das primeiras perguntas que o médico faz E geralmente essa é a primeira pergunta Quando não é O que é que tu tem? O que é que você está sentindo? Por que que o médico te pergunta isso? Porque é uma necessidade de ele chegar aí dentro Há uma necessidade de ele ir dentro de você Como ele não consegue Ele vai falar contigo para que tu bote para fora aquilo que está dentro Ai eu estou sentindo a dor na costela Ai é no pé Ai é no joelho Ai doutor eu estou pronto Ai não sei o que Ele tem que chegar dentro Porque toda cura Embora que a ferida seja exterior A cura tem que começar por dentro Começa a aparecer manchas no seu corpo Por exemplo No corpo de alguém Aparece mancha Ai você vai para o hospital O que é que ele diz? Vamos fazer exame E o exame é feito com o que está por dentro Ou por fora Começa o seu tempo Mas a ferida não é do lado de fora É meu amigo Mas só que para analisar o que está do lado de fora Primeiro eu tenho que ir dentro Ai lá vem exame de sangue Lá vem não sei o que Por que? Porque tem que chegar dentro Por isso que a cura interior Ela é a causa Presta atenção Presta atenção A cura interior Ela é a causa E depois vai vir os efeitos É depois que eu sou curado interiormente Que eu sou exteriormente É quando eu sou curado interiormente Que eu vou poder servir a Deus É quando eu sou curado interiormente Que eu passo a ser instrumento de Deus Na vida do outro Que está de fora de mim Veja Começa por dentro O exame Pega o que está dentro A dor é por fora Mas vai lá Não vamos fazer o exame de sangue Ou seja Pega o que está dentro Que ai a gente vai entender O que está lá de fora Vai ter hora Que você vai ver gente ignorante Vai pegar o que está dentro Que você vai entender O que está de fora O que está dentro daquela pessoa É que quando ela era criança Todo mundo da casa dela Era confusãozeiro Todo mundo da casa dela Era bruto Por isso que aprendeu A ficar assim Se você só olhar O que está do lado de fora Complica Você tem que ir No que está por dentro Senão você não vai entender Por isso que a cura interior Ela tem que acontecer E a palavra de Deus Ela chega nas raízes Mais profundas Ai mexe Remexe E bota uma coisa aqui Bota ali Vem pra cá Vai pra lá E o Senhor Vai fazendo a mudança A transformação Ai ele vai dizer pra você O que é que precisa Estar na calçada O que é que precisa Estar na área O que é que precisa Estar na sala No quarto No quintal Deus está dizendo pra você O que é que é que precisa Eu creio Eu creio Eu creio Que Deus Está me organizando Interiormente Para que eu transborde Assim seja Gente Sabe o que é que acontece Olha Quando você chama Jesus Pra ir lá dentro Vai acontecer o que São Beda O venerável Chegou a dizer Engrandece Engrandece o Senhor A alma daquele Que consagra Todos os sentimentos Da sua vida E interior Ao louvor E ao serviço De Deus Veja Quando Jesus Visita o teu íntimo Quando você vai Com a misericórdia A tua miséria Você vai consagrar Todos os teus Ei Eu estou falando de todos Não é uma parte Não é a metade Não é setenta Não é oitenta Não é noventa Por cento É cem por cento Todos os teus sentimentos Precisam ser Consagrados Ao louvor E ao serviço De Deus Ai eu estou triste Não vou para o grupo Ai eu estou abatido Não vou para a igreja Ai consagra Esse sentimento A Deus E persevera Consagra Consagra Todos os sentimentos Ei Nós precisamos Ser como que Um casamento Com o Senhor Fazer uma aliança É na alegria E na tristeza Na saúde E na doença É em todo momento É no sol Na chuva É com teto Ou sem teto É aonde for Porque Se eu fui curado Interiormente Eu consagrei Todos os meus sentimentos A Deus Ai o Senhor Vai purificando O coração É por isso Que em Mateus Capítulo 5 Versículo de número 8 Diz Bem-aventurados Puros De coração Porque verão A Deus Ah Daniel Quer dizer que se eu tiver Coração Puro o resto De velascado Eu vou ver a Deus Não é isso A palavra está dizendo Que bem-aventurados Puros Interiormente Porque esses vão ver a Deus Está na hora De querermos A pureza Está na hora De nos decidirmos A ser purificados Limpos Pela graça De Deus Deixa Jesus Arrancar De dentro De você O que precisa Ser arrancado Deixa Jesus Arrancar E na hora Que arranca Dói Na hora Que arranca Dói Porque tem coisa Que está tão Grudado Que na hora Que arranca Dói Teve uma vez Meu povo Eu vou contar Jesus Eu sei que Alguém Talvez vai rir Mas eu vou contar Eu estava mexendo Naqueles Graveador Sabe aqueles Graveador Aí eu coloquei Os grampos Só que Quando eu fui Quando eu fui Fechar o grampo Eu botei o dedo Aonde o grampo Sai Aí eu Conversando Contra a pessoa Quando eu olhei O grampo Estava Bem Grampeadinho No meu dedão Mas Se o tronco Ficou retinho Aí eu olhei Aí eu olhei Ai 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 Aí eu disse Mais esse grampo Senhor Doeu Para entrar Doeu Doeu Para entrar Imagina os pregos Doeu Doeu Para entrar Mas Não estou Suspeitando Que Raio Doeu Mais Para sair Aí eu Fiquei com o grampo Aí uns 5 minutos No meu dedo Será que não dá Para deixar ele Aí não Porque quando eu For puxar Ah Vai A gente é muito Beste Uma besteira Dessa Né Ah meu Fio Aí eu peguei Um alicate De bico Botei o alicate De bico No grampo E eu Contei De 1 Até 3 Quando foi No 3 Eu Não Mais uma vez Aí contei De 4 Até 6 Eu sei Que eu fui Tirar No 12 Mas Quando eu Puxei Doeu Não sei Porquê Não sei Se foi Meu psicológico Mas Doeu Mais Para tirar Doeu Para entrar Vai ter Muita coisa Que vai doer Mais Para sair Vai Vai ter Situações Diversas Vai doer Tanto Para sair Isso De ti Você vai Ter que Perseverar Tanto Você vai Ter que Lutar Contra Muitas Vezes Os seus Sentimentos Para poder Sair Para poder Arrancar Deus Muitas Vezes Opera Sem anestesia É por isso Que você Vê Os carismáticos Gritando Tanto Que as vezes É sem anestesia Foi Aquela historinha Que ia passando O irmãozinho Na calçada Da igreja Aí tinha um grupo Carismático Orando Clamando Aí o irmãozinho Chegou na frente Aí estava o ministério De acolhimento Aí ele chegou Para uma pessoa E disse Ei rapaz Nem para que Tanto grito Desse jeito Aí O menino Do acolhimento Diz É Deus Operando Irmão Aí ele disse E ele opera Sem anestesia Porque Pelo amor de Deus As vezes É As vezes Vai ser Sem anestesia Porque Porque Na medida Em que Aquilo que te dói Vai sendo Arrancado Deus ele vai Te mostrando Que toda ferida Pode ser curada Mas tem um processo De cura Tem uma Luta Intensa De cura Aí O professor Filipe Aquino Disse assim O valor De uma vida Mede-se Pela metragem De seu amor Na medida Que você Ama muito Sua vida Você vai Enxergando O valor Que ela tem E Santo Agostinho Disse Sua vida Seu corpo Sua alma Estas sim São todas Obras Divinas Está na hora De você olhar Para a sua vida Como obra divina Porque talvez Você olhou Do jeito mais errado Possível Você olhou Talvez Lembrando Que na sua infância Seu pai Te batia muito Você talvez Olhou para a sua vida Como se na sua infância Você fosse Rejeitado E você ainda Tinha que ser rejeitado Hoje Talvez você Olhe para a sua vida Sem enxergar Que ela é obra divina Olha mais Para a sua vida Como obra divina E aquilo que você Passou Deixou de passar Já não está mais Um agora Vive o teu agora Na bênção Vive o teu agora Deixando o Espírito Santo Agir Amém? Amém Obra divina Fica de pé Glória a Deus Glória a Deus Sabe gente Tem gente que chega Para mim e diz assim Daniel Eu estou sofrendo Tanto porque é Aí eu digo assim Para a pessoa É porque você Está tendo as marcas Da cruz Ela Não quero essas marcas Não dá para tirar Não Dá Vai sair tudo 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 de sofrimento Na sua vida Um dia vai sair Tudo Tudo Quando irmão Quando que todos Os problemas Vão sumir Olha quando você Entrar no Senhor Enquanto estivermos aqui Vai ter cruz A carregar Vai Vai ter lágrima Para chorar Vai Teve um dia Que eu chorei Tanto Que eu perguntei A Jesus De onde vinha Tanta água Jesus não seca não Onde é que está A bolsa Aqui Por aqui Fiquei procurando Onde é que estava Um saco de água Que Aí Deus dizia Para mim Meu filho Passe pelos problemas Não fique neles Você entendeu O que Deus está dizendo Para você agora Passe pelas feridas Não fique nelas Passe Caminho Ande Não pare Não estacione Caminho Passe Pelas feridas Não fique nelas Amém Quero que você saia Do seu lugar E venha para cá Que eu quero orar contigo Tira uma mão aqui Irmão Glória a Deus Vem para cá Eu gosto de fazer Essas orações Essas regras Que é bom É bom Olha que vim Tu me ganhou Onde eu não amo Eu me ganhou Eu esqueci Tu me ganhou Na verdade Eu fingi Que eu esqueci Eu lembrei Eu tinha que falar Na água Eu estava gelado Aí eu pensei Eu vou tomar banho Eu vou Vem dormir Correndo Falei Fez seus olhos Você está Coisa linda Você é obra divina Glória a Deus Você é obra divina Aleluia Fez seus olhos Vai lá dentro De você mesmo Agora Tenta ir ao teu íntimo Ao teu secreto Eu sei que é difícil Fazer isso As vezes a gente Se aferrer Quando vai lá dentro E eu quero que você Tente entrar Durante esse Pequeno espaço De tempo Que eu vou te dar Eu quero que você Tente lembrar Daquilo que mais Te doeu na tua vida Aquilo que mais Te doeu na tua vida Talvez você vai lembrar De humilhações Talvez você vai lembrar De rejeições Talvez você vai lembrar De traição De abandono Talvez você está Lembrando dos seus problemas Financeiros Talvez você está Te atardeando demais Eu tenho esse emprego Talvez você queria Hoje ser um concursado E você não conseguiu Talvez você queria Ser formado E não conseguiu E isso te dói muito Isso dói porque A gente começa A olhar para si mesmo E se achar Tão incapaz Aí a gente começa Muitas vezes a dizer Que nos falta Inteligência Não, eu não sou Inteligente Eu não posso Eu não consigo Senhor Porque eu tenho Uma fraqueza Você começa Você começa A se olhar Como apenas Alguém fraco Vai Vai lá Talvez A ferida Interno Está sendo O teu relacionamento Familiar Com teus pais Irmãos Talvez seja Uma briga De herança Talvez seja Porque você Depositou Todo o seu afeto Em alguém E essa pessoa Simplesmente Parou de te Corresponder Do jeito Que antigamente Correspondia E você ficou Com essa ferida Intensa Vai lá dentro De você Fecha teus olhos E vai na raiz Quando a gente Chega diante de uma Abre A gente não enxerga A raiz dela É escondido É secreto Está na hora De você Cavar Cavar Até você Encontrar a raiz E você Identificar Onde é Que está a ferida Onde é Que está o problema Onde é Que está o complicado Aí Deus Vai te dizer Agora você Foi lá dentro Mas você Não foi Sozinho Agora imagina Jesus chegando Lá na tua raiz Lá Aonde tua mãe Ou teu pai Dizia pra você Calar a boca Lá Aonde alguém Te chamou De burro Lá Aonde alguém Foi ignorante Te feriu Te maltratou Vai lá Mas você Não está indo Sozinho Você está indo Meu Jesus Talvez você Já participou De muitas orações E você Talvez nunca Fez isso E tão Lá dentro Tão Profundo Lá nos seus Sete anos Oito Véus Anos de idade Lá naquele dia Que sua mãe Morreu O seu pai O seu pai Você que já Perdeu O seu pai Foi difícil Você que não conseguiu Casar Ainda E você se sente Muito mal Com isso Vai lá Na tua raiz E deixa Que hoje Jesus Possa dizer Pra você Que ele está Tocando Na tua raiz Ele está Tocando No escondido Naquilo Até que você Tem vergonha De contar Pra alguém Até mesmo Pra um sacerdote Tem pessoas Entre nós Que teve situações Que você teve Vergonha De contar Até do padre Na confissão Vai lá dentro Vai lá dentro Coloca a mão forte No teu coração Agora Aperta um pouquinho A isso Não pra machucar Porque ele já Está machucado Aperta um pouquinho Aperta um pouquinho Sinta agora A mão de Jesus Chegando por cima Da sua mão Vai ter gente Sentindo Literalmente Você vai sentir Literalmente A mão de Jesus Chegando por cima Da tua Isso Ele está colocando A mão dele Por cima da tua Agora você pode Respirar Porque uma paz Evadiu A sua mão Escute essa Canção Diga que você É alguém Curado Liberto Alguém que Verdadeiramente Foi tocado Escute Essa canção Olha o que ele diz Olha o que ele diz Não é pronto Não é amanhã Não é amanhã Não é amanhã Não é amanhã Porque mereço Você Ah pelo menos eu fiz Tanta coisa errada mas você está porque Deus trouxe você mas tu sabes chora agora mesmo que seu choro seja correndo não tem nada a ver agora a gente entrega mas tudo a minha vida é tudo o que tenho recebe o meu nada eita Deus 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 Teu cheiro